Olá, este livro, Vermelho, Branco e Sangue Azul, é um grande hype e é uma fantasia romântica. E aí eu jogo a pergunta, para que serve uma fantasia romântica como essa? Eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor, criador da Gincana Literária, enfim, eu venho aqui para falar de livros e desta vez eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou mostrar para vocês as opiniões de outros youtubers sobre esse livro aqui. E quanto à pergunta que eu fiz, para que serve uma fantasia romântica como esta aqui, eu vou responder daqui a pouco, aguarda um pouquinho. A história a essa altura, todo mundo já sabe qual é. Alex, o filho da presidente dos Estados Unidos, Ellen, conhece o Henry, que é um dos príncipes da coroa britânica, portanto ele pode um dia ser até o rei. E, naturalmente, você vê pela capa que vai surgir o interesse entre eles. Em linhas gerais, o que eu tenho a dizer é o seguinte, tem um problema aqui com a idade do público deste livro, porque é um estilo adolescente, mas quando você vai ler você percebe que tem cenas de sexo. Então, afinal, é para o adolescente ou é para o público adulto? Bom, eu acho que essas cenas de sexo são leves, não são cenas pornô. E qual a diferença? A diferença é o nível de detalhe. Porque no leve, de repente, se fala, ah, ele fez um boquete. E no pornô, se falaria dos detalhes, o tamanho, o formato. Então, eu acho que ela está criando aqui um gênero meio novo. Tipo assim, é um livro para adolescentes, mas que inclui o sexo, tem sexo. Para mim, a dificuldade é que esse livro começa de uma forma muito divertida e vai ficando mais sério. Vai perdendo essa coisa divertida, porque parece que a autora quis mostrar que ela sabe aprofundar os personagens, sabe fazer uma coisa mais séria. Eu acho que isso não era necessário. No começo, a irmã do Alex está lendo ali alguma notícia e diz assim, ah, aqui falaram que você fez clareamento anal. E ele responde, é verdade. Achei bem divertido. E aí tem a cena do bolo, que ele vai encontrar o Henry lá no casamento real e eles meio que se desentendem e caem em cima do bolo. E os dois finalmente se encontram no casamento real. Ele tropeça no próprio pé e cai para trás, esbarrando na mesa mais próxima. Percebe, horrorizado, que esta é a mesa que abriga o enorme bolo de casamento de oito andares e segura o braço de Henry. Observe o bolo se inclinar, balançar, estremecer e finalmente tombar. O bolo cai no chão. Olha, pelo que eu entendi nesse casamento real, as mesas eram de plástico. E também tem uma coisa que eu não gostei, que é o seguinte. Tem os personagens que no começo falam coisas muito divertidas, falando assim de sexo, abertamente, falando alguns palavrões. Legal, é divertido. Só que, como todos os personagens começam a falar um monte de palavrão, isso não tem nada de divertido. Para mim, isso é simplesmente vulgar. Agora vamos ver a opinião dos youtubers. A Lupazos, ou Passos, não sei como se fala, ela tem uma opinião, ela gostou muito, ela achou uma gracinha os personagens, a relação entre eles, e ela própria diz, não, mas eu não entendi nada a respeito de política. Bom, então assim, é uma visão mais adolescente mesmo, porque, como eu falei, esse livro é bem adolescente. E aí ela falou uma coisa que eu achei importante. Aqui tem muita referência dos millennials. Harry Potter e isso e aquilo, quer dizer, é importante que ele fale com esse público e tenha essas referências. Então, achei bem legal ela colocar isso. A Bel Rodrigues falou desse livro, mas muito rapidamente, ela gostou, achou uma gracinha também, mas ela falou muito rapidamente, então não dá nem para dizer exatamente o que ela disse. O Léo Oliveira gostou do livro, achou muito bom, mas achou um pouco repetitivo. Concordo, gente. Agora os autores, principalmente os autores americanos, acham que o livro tem que ser grande, esse livro tem quase 400 páginas. É óbvio que não precisava. Tem muita troca de e-mail, que são repetitivos, tem muitas situações que não eram necessárias, que podiam ser cortadas. Por favor, autores americanos, aprendam a cortar o texto. E o Geek Freak é quem teve a opinião mais crítica e é a que mais bate com a minha. Quer dizer, ele acha que é um clichê, essa coisa de eles brigarem no começo e depois ficarem juntos. Ele vê algumas fragilidades na narrativa, como eu vejo também. Mas para ele tem um lado muito positivo, que é a primeira vez que um romance gay usa esses clichês desta forma. E agora eu vou responder para vocês aquela pergunta. Então, para que serve uma fantasia romântica como essa? É para criar em nós a ideia de que algo é possível, algo que não é possível ainda, se torna impossível. E é isso que tem aqui. Porque você colocar o romance gay na mais alta esfera política dos Estados Unidos e da Inglaterra é algo que não aconteceu ainda. Então você está jogando com uma possibilidade, com uma fantasia, um desafio e dizendo é possível, isso pode acontecer. É aí que isso fica bom para a gente, que a gente fala que é legal, isso pode acontecer. Deu para entender? Bom, explorando mais um pouquinho, a questão política, óbvio, não é um livro que se aprofunda na política, mas eu acho até que é um livro que traz muitas situações que para um adolescente vão ser bem explicativas do que é a política nos Estados Unidos e na Inglaterra. Até porque eles falam muito de mídia, que é porque vai sair na mídia isso, porque vai sair na mídia aquilo, porque as fotos, porque, óbvio, eles não podem revelar que eles têm um caso. E essa questão da mídia é verdadeira. verdadeira. A política é uma questão de imagem. Então, assim, eu gostei dessa parte que fala de política. Eu acho que fala rapidamente, não se aprofunda, mas é suficiente. Esse livro também não é sobre política. Uma coisa legal são as referências. Eles falam de muitos personagens que teriam sido gays. O rei Jaime I da Inglaterra, Michelangelo, Eleanor Roosevelt, e eles dão, assim, eles citam frases, cartas, que esses personagens escreveram. Então, assim, eu acho que isso é uma pesquisa da autora, acho que ela não inventaria isso. Acho que isso é real. Então, achei bem interessante essas referências históricas, assim como algumas referências à cultura, fala de uma escultura, fala de alguns lugares que existem, os palácios, o palácio de Buckingham, o palácio de Kensington. Bom, não tenho certeza. Então, para mim, o saldo é positivo, é criar uma grande fantasia de algo que poderia ser real, e quem sabe isso não se torna real em alguns anos. Mas, por enquanto, é fantasia. O que eu não gostei mesmo, com esse monte de palavrão que todos falam o tempo todo, que, ok, pode ser que na vida real as pessoas falem, mas você lê isso é uma coisa mais sujeira do texto, né? Porque, como eu falei, no começo é muito divertido, é muito engraçado, mas depois deixa de ser. E o livro também vai deixando de ser engraçado para tentar se aprofundar um pouco nos personagens. A autora tem essa preocupação de aprofundar os personagens, e ela consegue, sim, um pouco, aprofundar, mostrar que eles tinham algumas dúvidas, algumas desistações, dúvidas do que eles vão fazer com a vida deles, a carreira que eles vão seguir, e, óbvio, a dúvida do Alex, no começo, em relação à bissexualidade dele. Ele relembra a sua adolescência, cheia de hormônios e de pensar em meninas durante o banho, mas também se lembra de fantasias sobre as mãos de um menino em cima dele, de maxilares fortes e ombros largos, quer dizer, ele tinha fantasia com meninas e com meninos. Então, mostra bem essas dúvidas adolescentes sobre a sexualidade. Tem muitos pontos positivos. Outra coisa, algumas pessoas dizem que essa autora escreve bem, outras pessoas dizem que ela escreve mal. Olha, o que eu acho? É às vezes que ela escreve bem e às vezes ela escreve mal. Tem um discurso político que o Alex faz que é muito bonito, é muito interessante, dá até vontade de votar nele. E aí tem um discurso político que a mãe dele faz como presidente dos Estados Unidos muito ruim. É como um discurso burocrático que não diz nada. E é óbvio que o político tem que saber fazer bons discursos para as pessoas gostarem dele. Então, veja, é um livro que se equilibra entre o bom e o não muito bom em muitos trechos. eu indico com três estrelas e meia. Se você gostou, deixe o seu like e volte daqui uma semana. Até lá!